Olá, hoje tem resenha de lançamento do O Boticário, então eu peço que você não esqueça de deixar o seu joinha e de compartilhar muito esse vídeo. E hoje quem está na Berlinda é o novíssimo Make B Gold, esse eau de parfum de 75ml e que custa, gente, no preço normal, R$199,90. Mas ele está promocionado, já que está no lançamento, e ele está custando R$159,90, ou seja, um desconto de R$40,00, tá? Nesse novo, embalagem simples, a caixa, né? Simples, porém o frasco, gente, está muito bonito, olha. É um frasco pesado, tá? Grosso, tem vários detalhes aqui na tampa, super bonita essa tampa, essa embalagem, gostei muito. A dona Boticário arrasou na embalagem do Make B, desses novos, né? Make B. Porém, gente, eu já tinha testado ele antes, com uma amostra, e eu já trouxe as minhas primeiras impressões. Só que, com esse bonitinho dando borrifadas, sofreu algumas mudanças durante o meu tempo, né? Para ver a fixação e a projeção, e ver os cheiros na minha pele. Então, com as borrifadas, sofreu algumas alterações, e eu vou contar tudo para vocês no vídeo de agora. Então, eu vou falar as notas, e depois eu vou falar o que aconteceu na minha pele, tá? Vamos lá. Na saída tem framboesa, violeta e bergamota. No coração, ele tem íris, tem peonha branca, magnólia e jasmin. E no fundo, ele tem sândalo, cedro e almíscar. Gente, na amostra que eu testei, quando eu passei, eu senti muito cheiro de frutas vermelhas. Que eu até comentei que eu senti como se fosse uma explosão de cereja, morango, framboesa. Só que, quando esse daqui chegou, e eu borrifei na pele, eu senti logo de impacto a bergamota. A bergamota veio muito forte, misturado com essa violeta, que traz até um ar um pouco atalcado ao perfume. E as frutas vermelhas aparecem? Aparecem, mas de lá de fundo, de maneira muito discreta. Totalmente diferente de ter experimentado na amostrinha, gente. Na amostrinha, ficou logo em evidência as frutas vermelhas. No caso do perfume com as borrifadas, foi a nota de violeta, que traz um certo teor atalcado. E a bergamota, que traz algo assim que não é azedo, gente, não. Não, cítrico, também não. É o azedo mesmo. Uma coisa mais azedinha na saída. Então, você sente essa coisa azeda e levemente atalcada. E as frutas vermelhas lá de fundo. Com o passar da evolução, você sente muito a nota de íris. Isso mesmo, gente. A íris aqui aparece muito. E ele finalizou na minha pele amadeirado. Acredito eu que seja por conta da nota de cedro e sândalo. Que se entrelaçaram e trouxeram esse ar mais amadeirado, tá? Então, o Make Me Be Gold, ele é mais assim... Encorpado. Ele é um perfumão. É um floral atalcado, amadeirado, delicioso. O tempo dele de fixação na minha pele foi em torno de 8 horas. Isso mesmo, gente. Excelente a fixação do Make Be Gold na minha pele. E a projeção dele foi por mais de 1 hora. Então, eu amei esse novíssimo lançamento da linha Make Be. Que é esse novo Eau de Parfum, né? Que é o Make Be Gold. Um excelente perfume. Uma apresentação bem bonita. E eu considerei ele extremamente elegante. Tá bom, gente? Muito aprovado, viu? Dona Bote, parabéns. Últimos lançamentos está se recuperando. Gostei de ver. Então, é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido essa resenha. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.